E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Fósforo e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Skull. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins, para participar basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! O Reune aceitou o presentão que a gente vai depositar aqui na conta dele. CSGONET, cupom SONHO, FICPAY 200 R$, bora. O Reune deixou o Discord, na moral, o Discord que era uma coisa que a gente nem usava direito. Agora está uma maravilha. O Discord tem onde vocês colocarem as skins que vocês querem vender lá na Dash para a rapaziada ver melhor. O Discord tem uma função agora de screenshot de skin. e você consegue colocar aqui o link de inspeção e o bot te manda a screenshot da sua skin. Você só precisa clicar aqui, ó, salvar imagem e já fica salvo no seu computador. Tá ligado? Tá coisa linda esse Discord, velho. Tá coisa linda, tem muito mais função. Vamos lá, vamos abrir as caixas grátis primeiro aqui, naquele jeitão. E aí, e aí, e aí, e aí. Chama. Talhe. Equipamos bastante red, hein? Faz tempo que não dá o grito, ó. Deu o grito aqui. Ó, esquipamos bastante red até. Fazer o seguinte, a gente vai ver... Vamos dar uma olhadinha no inventário do Reune pra ver o que ele tem? Ó, o inventário dele já dá pra ver que é uma temática roxa. Ele gosta das skinzinhas roxas. Ele já tem M4, ele já tem Alp, ele já tem USP. Ele não tem faca, porque ele fez o inventário na temática roxa. Vamos lá, a gente vai tentar alguma parada pra ele gode aqui. Veio uma UMP. Veio uma UMP, duas UMP. E luva combina com um roxo que não é cara. Veio uma UMP. Não veio nenhuma UMP. Glove roxa que não é cara. Pior que a Imperial Play de crescer o preço legal, hein? Essa luva era 170, 180 doll. Tem aqui uma por 250, mas ainda é muito arriscada. Porra, uma dessa daqui ia ser da hora, hein? Nossa senhora, deixa eu... Nossa senhora. Eu ia jogar os 12%. Eu ia jogar os 12%, velho. Mas eu feidei. Calma. Um. Dois. Três. 25, 33. 88? Foi double green ali. Pá. Pá. Pum. Pá. Pá. Pum. 50. 88. 83, meu Deus do céu. Pá. 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 Pum. 25. 95. Pá. Pá. Pum. 82, 47, 57. Aquele 82, ele lascou. Pá. Pá. Pum. 19. 90. Puta que pariu. 90 e 85. Toda hora tá vindo um provébile fodástico nessas três aqui, assim. 14, 85, 53. Dá pra ir. Ai, por favor. Só que a gente não vai com tanto assim, não. Nós vai com 12%. Fé. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá, reunizão. Tá lá. Vamos. Ah. Não é possível, mano. Essa luvinha não tá disponível no momento. Porém, tem uma Ursus Ultra Violet aqui que é dentro, viu? E aí, a luva, dá pra gente tentar pegar uma neutra. O que que tu acha, ô Reune? A gente ir atrás de uma luvinha dessa aqui, meio que preta e branca, saca? Porque eu acho que a vermelha aqui vai passar um pouco do tom. Eu não acho nasa. Eu não acho nada. Eu não discuto. Eu não discuto o Benson. Que isso? Tá mojando, reunizinha. Mano, a gente depositou 200. Tamo pegando uma luva pra ele aqui de 250. Só que ela não tá disponível no momento. Só que vamos tentar pegar uma outra luvinha pra ele aqui. Glove. Tá. Tá uma Black Tie e vem toda fodida. Confia em mim. Pum. Vamos dar uma olhadinha no Proveble. Ah, e nem fudendo. Pá. Pá. Pum. Pá. Pá. Pum. Pá. Pá. Pum. 47 lá embaixo. 35 lá embaixo. 33 é agora, clã. A gente tem duas opções. Ou dar o tiro seco ou vem aqui, ó. Na casa dos 12%. O 12% não pegou. Agora vamos ver. A gente fez merda. Não fizemos merda. Porque se a gente tivesse dado o tiro seco agora, teria dado merda. E agora a gente dá o tiro seco. Pé. Pé. Ai, beiton cadinho. Beiton cadinho. Ai, tá lindo, véi. Pelo menos a faquinha. Tá lá, tá dentro. A faquinha Ursus Ultraviolet de 250. Deixa eu ver aonde que ficou parando aqui. Uh. Testado em campo stat track. Melhor do que a gente imaginava. Tá lá, 1300. Ó, já vamos testar a sua função aqui, Reune, ó. O Reune colocou aqui pra nós, ó. No Discord. Vamos testar já. Vamos ver a sua faquinha nessa função que você colocou no Discord. Nossa, o float dela. Olha isso. 0,19. Stat track. Que coisa... Vou ver ela lá dentro do CS2. Então, guys, depositamos 200 dó aqui por reunizada. Pegamos uma faca de 250. Podia ter sido melhor? Podia. Só que a gente quis arriscar pra uma luva, né? Vamos lá. CSGONET, cupom sonho, 40%. O importante é que a gente saiu com a faquinha pra ele. Que faquinha good, irmão. Nossa, aqui tem um leve desgaste, só que no backside. E, tipo, a mão fica em cima. Nem vai dar pra ver esse desgastezinho aqui. Caralho. Tá lá, velho. Tá lá. Tô feliz de ter conseguido profitar essa faquinha pro Reune. Reune Zera. Espero que você tenha gostado. CSGONET, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Ha! Esqueça tudo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho